Tiago, com o Dia dos Pais chegando, muita gente já se prepara para comprar um presente, uma lembrancinha qualquer. Vamos para as ruas conversar com a Caterina Achute. Como está a expectativa do comércio para essa data especial, Caterina? Oi, Adriana. Bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo, o Dia dos Pais chegando e, claro, a movimentação pelo comércio já começou, né? Com a flexibilização aí da quarentena, o avanço da vacinação, claro que o consumidor se sente muito mais seguro para sair de casa e fazer suas compras aí presencialmente. E, claro, essa é a expectativa dos comerciantes, dos lojistas, já que o Dia dos Pais é uma data extremamente importante para o comércio em termos de faturamento. A gente conversa agora com a Débora Viana, ela é gerente de marketing aqui do Shopping Cidade São Paulo. Débora, tudo bem? Como que está aí a movimentação no shopping nesse período que antecede essa data tão importante? O fluxo vem aumentando bastante, a gente está bem confiante. Junto à data sazonal, a gente também tem um aumento aí na taxa de ocupação, que é a primeira vez que nós temos 80%. E acompanhado a essa flexibilização, a gente também reforça efetivo para manter os protocolos, a visita segura, o conforto de todos. E a nossa expectativa é em aumento não somente das compras, mas também da experiência, para a família vir, trazer o pai também, para jantar, para passear. Então, diante do cenário mais estável, dessa confiança, o estoque também é reposto e todos os aspectos acabam ficando mais estáveis aqui para a gente como um todo. Quer dizer, em relação a 2020, a coisa está muito melhor? Com certeza, até porque a taxa e o horário de abertura estava consideravelmente reduzido, sem falar na confiança e na perspectiva dos clientes. Então, isso acaba sendo algo que com certeza faz a diferença para a gente. Obrigada, Débora. É isso mesmo, Adriana. Inclusive, eu estou com uma pesquisa aqui da Bras, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, que aponta um aumento médio de 32% nas vendas neste período que antecede, então, as comemorações, o que representa, Adriana, um adicional de R$ 870 milhões nas vendas em comparação a 2020. Já no mesmo intervalo do ano passado, as comercializações caíram aí 32,5% em relação a 2019. Quer dizer, a expectativa é positiva, Adriana.